E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Vem cá, já tá correndo, respirar, aleve-se e cansa, a tacharuga vem Só que o Kandi tá sempre respirando, corrigo, não manda o que rima Eu já vou mandando, você tá ligado, que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, o Kandi tem um três pulmão Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano, já leio um salm Eu tenho três porão, eu tô sempre mal Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um ser rebeldeu, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? E quando você rima, você mente Vem cá, já tá vacilão, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza, meu mano, que se regressa Tem três coração? É igual café, mas nem tomando café você se expressa Ei, sabe bem o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá E aí, você tá ligado, meu rima, que é instrumental E não vai ter como, que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal Até porque rima no bolso e rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ser que me aporte com a coisa Hoje o expresso da meia-noite é pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É pra isso que eu faço meu organizado Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado O expresso da meia-noite eu tô organizado Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Demolou vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E o bravo em cima do caixão É sentido, irmão Volta de réquing, então E você é mais negro, fã Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno Vai ter amassado, no improvisado Fala nada bolado, aqui tu é um peito Daniel Real, tu tá aí pro mundo Não é mais prado, garoto Enzo Vem pra cima que você sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca Com vários sujeitos que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Não, 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 eu tô de jovem de jovem Por isso que se repassa Já mais de jovem que eu sou jovem A ideia que te atoca eu fazendo mais uma marcha Oh, 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 oh Sei que cê é jovem só tive 39 Mas mano, minha trifa eu tinha bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo andando Pra que o pau que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do buelo Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado, não chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada, meu parceiro, o peito tá comigo Suazinho, você não tira ela da tiara Então pega o pente e gato, que se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba Oh, 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 oh Tá pra mentir, mano, só que tão bravo, mano Só que tá fudido, cê falou do bad grupo de tatânio Eu aguentou nem um rande comigo Aqui tem honrado, ar России ainda não acabou, você tá muito arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pra você o que era ponte, essa do pente eu já escutei Um dia não é desiçou, pai, dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Você já vai se fuder A do peixe tu escutou Vai escutar até responder Calma mano que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é serial, tô batando cor de rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido Com a gente cheia Com a rima na aldeia Eu vou fazendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente O atacante que não erra a pontaria Demorou você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raim trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da brancada tá aberto Não importa eu vou pra cima Não importa vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo Lá eu não é o undergrad Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou você é o Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Nunca fala Pra não pode bater Aí Aí Aham Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Que o beat vai droppando Eu tô caminho No caminho Até porque sua peita Tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tom Tá jogando No Minecraft Não é isso não Meu mano Adiante Tá cheio de quadradinho Que a conexão Com o funk Não é não É sério Melhor a situação Daqui Eu parto pro funk Encosta no meu pião Encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul Que é o passinho do Magrão É Que é só pro ESP E siga que rima longe Não vai dar pra você O passinho do Magrão É o mando que é muito maneiro Uma fala pro W Na frente ou no Rio de Janeiro Né não Enquanto eu faço rap na viela Tia Massimo Mandando o passinho do menor Na favela O Rio de Janeiro é um brilho Meu parceiro se se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe E cadê eu me sinto em casa Cadê o W Eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto pé Pra todo que derdeu Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike Cê é muito fraco Não tem porque ter recalque Salve Tiago Veitura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de trezentos E agora você cai Eu já pego no microfone Então cê vê respeito Pai Na moral essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago Pra combinar com o do rap Porra Quando eu faço rap pode pá Hoje eu vou te atropelar Lá adianta ele te bancar Venceu Venceu Fica tranquilo Tá ligado Que eu vou fazendo De improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe O que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes Eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória Na favela Foi uma honra De ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar Eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou A improvisada Salve pra você E um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente Tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha Que você já ganhou Você tá me no mínimo Correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava Que tinha um muro No final da sua corrida E eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Mas eu nunca me menti Eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim Só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo o cuticetante Aí você fala Que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira Que eu chegue aqui É falso Eu vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passou O desinteresse Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você eu não gasto O desinteresse Eu limpo com água Que tu é um inseto No meu para-brisa E eu vou falar Que tu é uma vontade Pra minha casa Meu parceiro Que eu falo acontecer Só vou jogar água Que você é um inseto Do meu para-brisa E a dozentos O vento leva você O vento leva meu Então tá bom Então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano Você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí Você falou que o vento me leva Aí humildemente Pra você tá complicado Porque tem um adversário Grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve Capaz Prado Como eu acho que o vento me leva Toma família Toma família Tixi